Pô, se eu tô jogando com um cara que sabe jogar, ele vai editar pra cima de mim. Então, é mais ou menos isso que eu quero que você tenha em mente, entendeu? Que o cara que sabe jogar, ele vai editar, ele vai fazer N coisas relacionadas pra tentar te atirar e tentar te dar dano. E você também tem que imaginar, pô, esse cara sabe jogar. Se você perceber que esse cara sabe jogar, qualquer coisinha que tu vai fazer, já tem como você prever. Se eu tô batendo aqui, ó, o cara que sabe jogar, ele vai editar, ele vai editar em mim aí. É, ele vai editar e vai fazer isso, entendeu? E tu já tem que memorizar isso, pô, se eu tô jogando com um cara que sabe jogar, ele vai editar pra cima de mim. Então, é mais ou menos isso que eu quero que você tenha em mente, entendeu? Que o cara que sabe jogar, ele vai editar, ele vai fazer N coisas relacionadas pra tentar te atirar e tentar te dar dano, isso aí. E, mano, isso aqui por cima, que eu falei de atacar por cima, é muito bom, velho. Se você atacar o cara por cima e o cara abrir, eu posso fazer isso aqui, ó, botar a rampa. Você pode colocar a rampa dele. É, aí você edita, vai, fala de mim lá pra você. Aí eu posso abrir, ó, isso. Aí você, eu vou... Se eu for abrir, não, você volta lá de novo, volta lá de novo. Ó, a parede é minha. Eu vou abrir pra te atirar, aí você bota a rampa. É, tu pode se proteger ou... Ou colocar a parede também, né? É, porque tem cara que bota a cone, aí não tem como você botar a rampa, ó. Aí você bota essa parede. Mas tu tá vendo que o cara tá com a rampa assim, ó? Tá sem rampa, tá sem nada, aí você bota a rampa. A rampa não dá pra colocar aqui? Ah, dá, né? Dá, não, dá, isso. Ah, dá. Só não dá pra colocar quando o cara tá com cone, entendeu? O cara tá com cone. Aí você bota a rampa, entendeu? Aí você bota a parede pra se proteger. É por isso que muitas vezes quando eu tô dentro de uma box, eu coloco o cone no chão. Sim, sim. Porque eu evito do cara te botar a rampa. Exato. E você pode manusear ali a cone. Eu até faço isso. Você pode editar o cone, virar ali uma rampa. Então, tu tem que saber isso. Quando o cara estiver aberto, você bota a rampa. Vai, bota a rampa em mim. Isso. Aí você edita a rampa. Duas opções que tu pode fazer. Editar a rampa, me atirar. Isso. Ou você pode... Bota a rampa de novo. Bota a rampa de novo. Ou você pode cair na box, cair na box. Editar a rampa e já vai pra cima do cara com tudo, tá ligado? Isso, geralmente, eu faço quando eu vou pra cima do cara com tudo. Quando eu sei que o cara tá muito na merda, muito miado. Tá com pouca vida. Eu já saio enruchando nele com tudo. Não vai dar nem tempo dele botar a treta. Ele já tá na vida, entendeu? E aí